E aí Vamos chamar assim Esses marginais da rodovia acabam fazendo isso Porque é criminoso, ele cometeu um crime E até em razão disso ele será preso Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Pessoal, o vídeo que vocês vão ver aí na frente Principalmente a entrevista Do inspetor da Polícia Rodoviária Federal Que deu uma entrevista Para o Portal KTV E eu acho muito importante a entrevista dele É justamente para alertar E para tentar coibir ao máximo O uso de bebida alcoólica Quando for pegar a direção Porque um irresponsável bêbado Provocou um acidente entre dois caminhões E três carros Deixou cinco pessoas feridas na BR-277 Isso aconteceu na proximidade Do Ibema, no oeste do Paraná Ibema é um município que fica próximo Aqui a Cascavel, cerca de 50 quilômetros No sentido a Curitiba E foi ontem, quarta-feira, dia 29 De acordo com a Polícia Rodoviária Federal Entre as vítimas desse motorista embriagado Tem duas crianças E vejam só Um bebezinho de apenas um ano de idade Ele teve escoriações E foi encaminhado para avaliação Já a mãe dele, de 23 anos Também se feriu Além de uma outra jovem de 26 E um homem que foi encaminhado para o hospital A vítima mais grave é uma criança de 8 anos Que ficou inconsciente com o impacto da batida E foi levada de ambulância para a unidade hospitalar E ainda por conta desse acidente A rodovia precisou ficar fechada Para o atendimento às vítimas E retirada dos veículos do local Agora eu vou colocar para vocês aí A entrevista completa do inspetor da PRF E no final eu volto para a gente conversar mais um pouquinho Trafegando na contramão Realizando manobras de ultrapassagens indevidas E deu causa a todo esse acidente Poderia tranquilamente ter morrido várias pessoas aqui neste local Mais uma vez a imprudência Justo hoje nós estávamos com o objetivo aumentado Exatamente para combater o consumo A combinação do consumo de álcool e a direção Para se terem uma ideia Só hoje as equipes de Cascavel Aplicaram mais de 200 testes de etilômetro Só na regional de Cascavel Exatamente para tentar coibir Mas infelizmente nós não conseguimos estar O tempo todo em todos os lugares E esses, vamos chamar assim Esses marginais da rodovia Acabam fazendo isso Porque é criminoso Ele cometeu um crime E até em razão disso ele será preso Foi realizado o etilômetro dele? Não foi possível fazer o teste de etilômetro Que avalia o volume de álcool Mas o odor etílico Que o condutor do veículo tinha Enquanto ele falava era muito alto E eu mesmo fiz um teste passivo Que indicou que no ar que saia da boca dele Enquanto ele falava havia álcool Esse teste passivo vale como prova então? O meu testemunho vale como prova O odor etílico que eu senti vale como prova Espetor, sabe dizer como que foi a cinemática desse acidente? Como se decorreu esse condutor? Ele bateu em mais três veículos, né? A princípio ele vinha no sentido Cascavel-Curitiba Aqui passando um pouco de Bema Um local onde há uma obra de uma terceira faixa Ele abriu fazendo ultrapassagem Uma grande fila de veículos Quando ele se deparou com uma carreta Ele tentou voltar pra pista Acabou batendo num automóvel Bateu na carreta Que estava no sentido contrário Um caminhão que vinha atrás Não conseguiu desviar E também bateu E um segundo automóvel Também acabou colidindo Na traseira desse caminhão Foram atendidas aí cinco vítimas, Espetor? Cinco vítimas Acredito que pelo menos duas em estado grave Inclusive o motorista, salvo engano, estava com hemorragia de tórax É uma situação Eu sei que não seria um momento Mas sim, é um momento É uma situação que a gente tem que reforçar Como que era o trabalho das concessionárias E também instruir Já que a gente não tem esse apoio das concessionárias hoje Fica a cargo das forças de segurança do Estado Elas que tem um efetivo reduzido Estiveram que estar aqui Se deslocar em mais de 50 quilômetros Pra atender essa ocorrência, né? Exatamente Por alguns instantes Todas as forças de socorro da região foram mobilizadas E as cidades que dependem desse socorro Ficaram desfarnecidas Felizmente não aconteceu mais nenhuma outra tragédia na região Se acontecesse Provavelmente nós teríamos prejuízos Em razão dessas equipes estarem mobilizadas aqui Outra questão é a remoção dos veículos Provavelmente se nós tivéssemos o trabalho da concessionária Esses veículos já estariam praticamente todos eles Removidos aqui do local É bom ressaltar também o trabalho que foi feito Apesar da distância, apesar da dificuldade Nenhuma vítima faleceu Foram todos atendidos e encaminhados à unidade de estalar, né? O corpo de bombeiros e o SAMU Compareceram ao local muito rápido Chegaram inclusive antes das equipes da Polícia Rodoviária Federal Fizeram um bom entendimento Infelizmente nenhuma pessoa perdeu a vida aqui no local O condutor então ele vai ser encaminhado à delegacia Sabe dizer a idade dele? Eu não tenho os detalhes da idade dele Ele estava sem nenhum documento Ele foi encaminhado para o HU Devido à gravidade dos ferimentos que ele tinha Mas tão logo ele receba a alta Ele será apresentado na frente da autoridade policial Para responder pelo crime de embriaguez ao volante E provavelmente tentativa de homicídio corposo Na direção de veículo automotor Muito obrigado Por lesão corporal, né? No caso não seria uma tentativa de homicídio corposo Seria uma lesão corporal grave Mas devido à idilidade, há o agravamento da pena Exatamente, há o agravamento da pena Porque ele estava sob efeito de álcool Pois bem, pessoal Vocês viram aí o inspetor falando, né? E ele fala com bastante firmeza E também dá para notar no semblante dele Que ele ficou indignado Não apenas como policial rodoviário federal Sim como ser humano também Porque acidentes que envolvem crianças É um bebezinho de um ano Com outra criança de oito anos Geralmente mexe com a gente Que tem filhos, né? Que tem netos Que tem sobrinhos Então a gente fica até sentido Quando acontece um acidente desse E ainda por cima Por irresponsabilidade de um motorista alcoolizado O link da reportagem Eu vou deixar para vocês aqui embaixo Na descrição do vídeo Deixem as suas opiniões Não esqueçam também De deixar o like para o amigo Antônio José aqui Que isso ajuda a fortalecer o nosso canal E se você não é inscrito ainda Dê-nos a honra da sua inscrição Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima